Boa tarde gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como faz o longo assado, só que eu vou mostrar, é da minha seia, vou aproveitar e já vou fazer um vídeo pra mostrar, viu? Já tá com 4 dias temperado no vinho, cebola ralada, alho ralado, pimenta rosa, morégano, pimenta do reino, vinho eu já falei, é suco de laranja, sal e molho de tomate, viu? Olha só, este aqui é meu longo, viu? Como é que tá? Aí eu vou colocar pra assar no forno, coberto com papel alumínio e com cebolas em cima, viu? Aí eu vou colocar no forno, aí depois eu mostro pra vocês. Então vocês já vê, né? Pimenta do reino, pimenta rosa, alho ralado, cebola ralada, orégano e salsinha e molho de tomate e sal a gosto, viu? Agora eu vou cobrir com cebolas em rodelas e vou colocar no forno. Aí depois eu mostro, eu vou fazer o bacalhau, vou ver se dá pra fazer em um vídeo só, porque isso daqui é da minha seia e não dá pra mim fazer os dois vídeos, mas se desse. Mas quem sabe, depois eu faço um de bacalhau, mas eu vou mostrar hoje, o principal é o longo. Aí aqui, ó, nessa travessa eu vou montar o meu bacalhau, vou deixar aqui, aqui eu tô com as batatas dando uma pré-cozida, eu tenho aqui, três cebolas médias em rodelas, três pimentões verde, amarelo e vermelho, e dois quilos de bacalhau desorçado, dois dentes de alho grande cortado em rodelas, azeitonas preta e verde. Aí eu vou pegar, e o bacalhau já tá temperado com pimenta do reino, e eu vou refogar aqui na frigideira com o mazete, as cebolas, o alho e o pimentão. Depois eu vou montar ele aqui na travessa e mostro pra vocês. Aqui, gente, já refoguei, ó, já refoguei os pimentões, a cebola, o alho, e eu coloquei manjericão e duas folhas de salzinha. Aí aqui já refoguei também o bacalhau, viu? Já dei uma refogadinha com as azeitonas verdes e pretas, aí agora eu vou colocar aqui, e as batatas já tá pré-cozidas também, viu? Tá aqui, espalha bem. Nossa, tá muito quente aqui. Minha, o meu rosto tá brilhando mais do que um pisca-pisca. Aqui, ó. Aí eu vou dar uma espalhadinha bem. Aí tem salsinha também. Não é manjericão que eu coloquei, que meu nome é... Alecrim. Coloquei um pouco de alecrim pra dar um sabor. O alecrim dá um sabor diferente. Agora eu vou colocar as batatas aqui também. Mais batatas. Porque aqui o povo consumiu muito batata. Não digo nem o povo, que é só eu e o meu marido, né, que vai ceiar, né? Tô fazendo um banquete, parece que é pro mundo inteiro. Aí aqui, ó. Os outros, eu acrescentei mais um pimentão vermelho e um pimentão amarelo. Porque aí quando tiver faltando meia horinha pra servir, aí eu ponho no forno. Meia horinha. Eu faço assim, gente, porque aí não precisa mais eu colocar o papelote nenhum. Isso aqui pra dar mais um saborzinho, misturar outro saborzinho, pra dar tudo misturadinho, viu, ó. Tá bonito. Eu coloco as azeitonas assim pra decorar. Azeitonas. Eu sempre coloco o ovo, mas hoje eu não vou colocar o ovo cozido, não. Por cima não. Deixar sem ovos. Azeitona verdinha. Tá aí o pimentão. E aqui é meu bacalhau, ó. Tá vendo? Aqui é meu bacalhau. Aí quando o longo estiver pronto, se der pra mim mostrar também já ele pronto, eu vou mostrar. Até daqui a pouco. Ó, gente, olha. Aqui é o meu longo. Viu? Nossa, tá bem assadinho. Agora eu vou cortar ele e vou jogar esse molho por cima, ó. Esse molho é o do suco da carne, do molho da carne que assou, que eu fiz. Aí agora eu vou cortar e depois eu mostro pra vocês. Então, chegamos mais no final de uma receita. Esse daqui é meu longo pra minha ceia, viu? Eu desejo que todos tenham muita saúde, muita paz e que o ano de 2006 seja de paz, de harmonia, de solidariedade um com o outro. Porque no momento que nós estamos passando no Brasil, tá muito difícil, não tá fácil pra ninguém e que tenha mais emprego, menos violência, mais saúde, mais educação. Então, eu desejo tudo de bom pra vocês. O principal é saúde, porque o restante a gente conquista, entendeu? Aí então, esse é... Vocês já viram o bacalhau, né? Só que o bacalhau eu vou colocar no forno quando tiver faltando meia hora pra servir. Então, esse daqui é o meu plano e muito obrigada e tudo de bom pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tenha uma boa noite. Deixa eu correr pra mim me arrumar, gente, que eu tô atrasada. Beijo. Fui!